Música Esta moda conta a vida de um boiadeiro Que mais deixou rastros de saudade nas estradas do Brasil Parabéns! Um grande abraço, Zerajip! Eu cheguei de Mato Grosso, tá? Fazendo poucos dias fui rever um grande amigo Que há muito tempo eu não via Quando se tem amizade a vida tem mais garantia Vou falar de uma pessoa que sempre gostou Da lida, Zerajip e companhia Música Desde o tempo de menino sempre teve inclinação De viver jogando laço e montado em burro-bão Foi crescendo e aprendendo as malícias de peão Tendo ainda pouca idade já comandava transporte Puxando o boi do sertão Viveu mais de vinte anos gritando no corredor Foi patrão e empregado Foi aluno e professor Foi pião de sol e chuva derramou Sangue e suor Zerajip foi ainda quem mais entregou boiada Por ser forte embarcador Música Muitas vezes nas estradas Música Repontou pontas de boi Hoje reponta a saudade do tempo que já se foi A pessoa de quem falo é Um grande camarada Homem de muitas façanhas de comitiva montada Hoje em dia é fazendeiro Vive engordando boiada Mas recorda com saudade os bravios Companheiros que ficaram de arrebata Música